A solenidade de entronização da foto do professor Marco Antônio Rezende Alvarenga na galeria de ex-diretores da editora UFLA, contou com a presença de professores e autoridades da comunidade acadêmica. Para o professor Marco Antônio, que dirigiu por oito anos os trabalhos da editora, é motivo de orgulho receber esta homenagem. Muita emoção, muito feliz, aquela felicidade de um dever cumprido e uma alegria muito grande, justo nesse momento que a UFLA está destacando no cenário nacional entre as melhores universidades do país. Criada em outubro de 98 pelo Conselho Universitário, a editora da instituição é um órgão suplementar, vinculado à reitoria. O setor é responsável pela política editorial da universidade. A editora UFLA atualmente é responsável por todas as publicações científicas e na parte também de livros da universidade. Nós temos várias revistas, vários temas da área de ciências agrárias que são publicadas pela editora UFLA ou que pelo menos recebe algum trabalho da editora UFLA ou é refinado pela editora UFLA, trabalho final da revista. E temos diversas obras, livros que hoje são utilizados para os nossos alunos e também já são adotados em várias outras universidades como livros textos de ensino, universidades do país, tanto de ensino de graduação quanto de pós-graduação. Em seguida, aconteceu no Salão de Convenções da Universidade a cerimônia de lançamento das 14 novas obras da editora UFLA, que abrangem diversas áreas das ciências agrárias. E várias dessas obras estão sendo adotadas como livros textos nos cursos de graduação ou pós-graduação da UFLA e também em outras universidades do país, o que coloca a editora UFLA hoje já em destaque nacional. Em 11 anos de existência, a editora UFLA já editou e publicou mais de 60 textos acadêmicos. Muitas destas obras têm sido utilizadas por estudantes e professores como referência para as diversas disciplinas. Também já foram publicados 83 boletins técnicos. A pró-reitora de pesquisa falou sobre o apoio da FAPEMIG na publicação das obras. Há um ano atrás, quando lançamento dos livros, havia uma meta de publicação de 8 livros por ano. Então essa meta foi superada e bem superada em função principalmente do alto nível de qualificação que tem os nossos docentes na instituição. Então a gente observa que esse investimento que se faz hoje em pesquisa na instituição reveste, na verdade, em conhecimento que é fundamental para a elaboração desses livros. O reitor, que também participou da cerimônia, falou sobre o lançamento das 14 obras da editora UFLA e também da entronização da foto do professor Marco Antônio na galeria. O professor Marco Antônio Alvarenga foi um grande colaborador nosso. Infelizmente já se aposentou. Mas trabalhou conosco aí de 2000 a 2004 na segunda gestão do professor Fabiani, que eu tive a honra de ser o vice-reitor. Depois de 2004 a 2008, também à frente da editora e já no nosso primeiro mandato, e prestou uma grande colaboração à editora UFLA. Implantou o setor de editoração, deu toda uma estruturada, o que possibilitou, inclusive, uma melhora acentuada no nível das nossas revistas científicas. Há cinco passaram a ter uma atenção especial da editora, conquistaram indexadores e hoje estão entre os periódicos mais bem conceituados do país, o que certamente impacta em muito a avaliação positiva que nós temos na pós-graduação. E agora, mais recentemente, o professor Renato Paiva conosco há pouco mais de um ano, no atual mandato, tem feito também um belo trabalho, tem dado prosseguimento a essa trajetória, e temos mantido uma tradição. Todos os anos, na semana em comemoração aniversária da Universidade Federal de Lavras, no mês de setembro, nós temos um dia especialmente reservado para o lançamento das obras da editora UFLA. Nunca menos de 10, 12 livros, geralmente próximo de 20. No dia de hoje, nós vamos lançar 14 importantes obras de vários departamentos da instituição, o que certamente impactará ainda mais a qualidade dos nossos cursos de graduação, e principalmente programas de pós-graduação. Com isso, a UFLA se projeta para, no curto e médio prazo, conquistar ainda mais espaço nesse cenário da educação pública superior de qualidade no nosso país. Parabéns, editora UFLA, parabéns aos autores, aos colaboradores que lançam as suas obras no dia de hoje.